Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos cantar? Bem animado, Inácio. O Espírito de Deus está neste lugar, o Espírito de Deus se move neste lugar, está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar o Espírito de Deus, está aqui para guiar o Espírito de Deus, está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está aqui para guiar o Espírito de Deus, está aqui para guiar o Espírito de Deus. Move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim, toca a minha mente e o meu coração, enche minha vida com teu amor, move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Mais uma vez, mais uma vez. Mais uma vez, o Espírito de Deus está neste lugar, o Espírito, o Espírito de Deus se move neste lugar, está aqui, está aqui para consolar, está aqui para libertar. Mais uma vez, o Espírito de Deus está aqui para guiar o Espírito de Deus, está aqui para guiar o Espírito de Deus, está aqui. Move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim. Move-te em mim, toca a minha mente e o meu coração, enche minha vida com teu amor, move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. E o Espírito Santo move em nós, move em nós pela palavra de Deus, num coração aberto, num coração livre para a ação divina. Todas as vezes que eu vou orar, como eu estou fazendo agora com você, eu me lembro daqueles que eu me encontro, que suplicam oração. Eu me lembro daqueles e daquelas que me dizem, Luzia, eu aprendi com você, que quando um bem-te-vi canta, é para eu dizer, o coração de Jesus bate forte por você. E o ânimo volta, porque Deus me ama. Eu me lembro dessas pessoas, como eu vi ali em São Paulo, quantas chegando até a mim e testemunhando isso. Ontem, ontem, na paróquia Nossa Senhora do Carmo. E que maravilha, porque a palavra de Deus é professada. E é ela que cura os nossos corações. É ela que nos convence, pela força do Espírito Santo, que somos pecadores. Que basta ir a Deus com o coração contrito e humilhado. E Ele nos abraça. Ele não aponta o dedo para nós. Dizendo, você é culpado. Você está condenado. Não. Ele nos abraça. Ele vê o nosso coração. E nós, arrependidos. Contritos. Pedimos perdão. E recebemos o abraço do Pai. O Pai das misericórdias. Como aquele filho que volta para casa. Porque sabe que o Pai lhe oferece o seu abraço. A dignidade. Deus nos dá a dignidade humana. E aqui, neste texto de hoje. É um fato que aconteceu. Não é uma parábola. Hoje, Jesus não está falando de uma parábola. Mas nós vamos ver o que acontece com aqueles e aquelas que seguem e acompanham Jesus. Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 3. Diz assim. Jesus andava pelas cidades e aldeias, anunciando a boa nova do reino de Deus. Os doze estavam com ele. Como também algumas mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos e curadas de enfermidade. Enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído sete demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras mulheres que o assistiram, assistiam com as suas posses. Meu Deus, essa palavra me falou tanto hoje. Convido você a lembrar da palavra agora. O Espírito Santo nos recorda. Jesus diz assim. O Espírito Santo, quando eu for para o meu Pai. O Espírito Santo vos recordará todas as coisas. E é a palavra de Deus que vem no nosso coração agora. Caindo como essa chuva. Para germinar a terra. E por mais dura que seja essa terra. Ela vai sendo molhada. Penetrada pela graça. E ela se torna fértil. Meu Deus, que maravilha. Que imagem maravilhosa. Parabéns, Celso. Que imagem maravilhosa. É o Senhor fazendo isso conosco. E veja, eu quero acentuar este versículo. Aliás, eu vou ler de novo esta passagem que é bem pequenininha. E você vai deixar que o Espírito Santo acentue em você uma frase, uma palavra ou versículo. Lucas 8, 1 a 3. Jesus andava pelas cidades e aldeias anunciando a boa nova do reino de Deus. É isso que Ele está fazendo, entrando em todas as cidades, em todos os lugares, todos esses torrões do nosso Brasil. Os doze estavam com Ele, isto é, os apóstolos. Como também algumas mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos e curadas de enfermidades. Susana e muitas outras que o assistiam com suas posses. Como eu disse, essa palavra vai caindo, vai chegando à nossa mente, ao nosso coração. Todas as entranhas do nosso ser. E o que me vem, nesse momento, nós estamos em período eleitoral. E por que será que hoje Deus permitiu que essa palavra fosse para as mulheres? Porque tem muita gente brigando pelo voto das mulheres. Já prestou atenção nisso? Veja a nossa importância. Nós não somos somente a maioria. Mas tem muita gente usando do nome de mulher. Não só nesse período, como eu falei. Mas como a mulher está abusada e como a mulher está sendo destruída. Ontem, desfigurada. Ontem, vendo um jornal, eu chorei. Uma menina de doze anos, estrupada por um artista famoso. E não só essa, mas menininhas de oito anos, grávidas por estrupos. Meu Deus. É verdade, isso não é mentira. Vamos orar por nós, mulheres. Nós somos a maioria, graças a Deus. E aqui está mostrando. E eu testemunhei no início do amor vencerá. O que Jesus faz com uma mulher. O que Deus faz na vida de uma mulher. E você também. Podia estar com o microfone aqui na mão. Mostrando o que Deus tem feito na sua vida. Eu mostrei na minha. Nesses cinquenta anos. Nesses cinquenta anos de conversão. Porque eu sofri. E eu estava mergulhada na dor. Mas Jesus foi lá e me tirou do pântano. Jesus vai lá e nos tira do pântano. Jesus vai lá e tira você do pântano. Por isso, eu convido nesse momento. Os homens orarem pelas mulheres. Pelas suas esposas. Pelas suas filhas. Pelas suas irmãs. Pelas suas amigas. Pelas suas companheiras de trabalho. E nós aqui oramos uns pelos outros. E nós sabemos que quando começamos a rezar. A orar em nome de Jesus ao Pai. As coisas são transformadas. Você pela rádio é testemunha disso. Como aquela mulher dizia a mim lá. Naquela paróquia Nossa Senhora do Carmo. Na região Varginha, em São Paulo. No subúrbio. Lá nas periferias de São Paulo. Ela dizia. Eu ouvia em Minas Gerais. Pelo radinho, Luzia. Eu era ainda uma menina. Você orando. E falando do Bem-te-vi. E hoje eu estou aqui. Trabalhando nesta paróquia. Porque Deus. Entrou na minha vida como menina. Então vamos orar pelas meninas, Inácio. Pelas adolescentes. Pelas crianças. Porque. Nós estamos num mundo. Em que tudo se abusa. Abusa. Abusa não só. Das mulheres adultas. Mas também das criancinhas. Senhor Jesus. Nós queremos segui-lo. Vai orando com as suas palavras. Com as suas palavras. Vai orando com as suas palavras. Deixe Jesus tocar o seu coração. Deixe agora. Claro. Mais do que tocar o seu coração. Porque ele já está fazendo isso. Mas eu até convido você que está aqui. A ficar em pé. E elevar os seus braços para Deus. O Inácio vai nos ajudar com a música. E nós vamos orar. Orar pelas mulheres. A palavra de Deus diz que Jesus. Pela força do Espírito Santo. Porque é nosso Deus. Ele libertou aquelas mulheres de enfermidades. De demônios. De forças de Satanás. Como aconteceu com Maria Madalena. Como Joana. E você. Do que você precisa ser liberta hoje? Da sua sexualidade. Da sua afetividade. Das suas lembranças. Do como você foi. Quem sabe. Estrupada na sua infância. Violentada moralmente. Julgada. Condenada. Humilhada. Senhor Jesus. Não só pelas mulheres. Mas por todos aqueles. Que estão orando conosco. Nós suplicamos. Nós louvamos. Porque é só o Senhor. O nosso libertador. Nosso Deus. Nosso Senhor. Jesus Cristo. O Senhor que entra nas cidades. Vai passando pelos povoados. E vai curando a todos. Libertando de todas as enfermidades. Libertando de todas as enfermidades. Liberta-nos Senhor Jesus. Liberta-me Jesus. Eu preciso. Cura a minha mente. O meu coração. A minha alma. O meu físico. Liberta a minha casa. Liberta Senhor Jesus. Os meus filhos espirituais. Vem Senhor Jesus. Com a tua graça. E o teu amor. Vem Senhor Jesus. Quando a Luzia trazia esta palavra. Me lembrava muito. Da sua história Luzia. Com o Padre Jonas. As mulheres. Uma vez alcançadas pela graça de Deus. É uma das características importantes. Se colocam a serviço. Bonito né. Uma vez alcançadas pela graça. Elas se colocam a serviço. De Deus. Por isso nós rezamos. Nesta manhã. Pedindo desde lá. Das nossas jovens crianças. As meninas sim. A palavra fala das mulheres. Mas das crianças de forma geral. Porque uma vez alcançadas pela graça de Deus. Uma vez mergulhadas na graça de Deus. Se tornarão cristãos. A serviço do reino de Deus. Por isso Senhor Jesus estou te pedindo. Nesta hora. Que o Senhor derrame a sua bênção. Sobre os meus filhos. Sobre o Mateus. Sobre o Davi. E vá pensando nos seus filhos. Talvez nos seus netos já. Bisnetos. Vá pedindo esta graça mesmo. Que o Senhor os alcance nesta manhã. Como esta chuva que caí. Agora há pouco. Já está diminuindo. Mas que. Esta chuva de bênção. De graça. Que recaia sobre. As nossas crianças. Sobre os nossos filhos. Para que eles. Sejam inundados. Por esta presença. Que os santifica. Que os conduz. Para uma vida de santidade. Senhor. Alcança. Jesus. E de uma forma especial. Aqueles que já. Começaram a se desviar. Senhor. Aqueles que foram talvez. Alcançados. Primeiro. Pelas coisas do mundo. Mas eu estou te pedindo. Senhor Jesus. Revoga. As sentenças. Muda. Senhor Jesus. A vida daqueles que já. Entraram por este caminho. De perdição. Senhor. O Senhor tem o poder. De trazer de volta. De resgatar. Traz. Senhor Jesus. Abraça estas crianças. Senhor Jesus. Traz para o seu seio. Novamente. Jesus. Alcança. Alcança. Senhor Jesus. Nós estamos nos preparando. Para Jesus entrar. No santíssimo sacramento do altar. A palavra de Deus. Nos garante. Que quem semeia entre lágrimas. Recolherá com alegria. Como eu gosto desse versículo bíblico. Desse salmo. Porque nós na verdade. Como diz a oração da salve rainha. Nós realmente. Vamos semeando com lágrimas. Mas em Cristo Jesus que chega até aqui.